Olha aí o garotinho tapando o buraco E cobrando pedágio Pai risco de ser atropelado isso aqui O XRE nessa estrada emburacada faz diferença viu Faz vista grossa O XRE faz vista grossa por buraco Olha essa paisagem Estamos em Bonito, Pernambuco Tem outra cidade chamada Bonito Acho que no Mato Grosso Sei lá Tem outra cidade chamada Bonito Tem outra cidade chamada Bonito O que é que você acha de uma onda de comportamento das pessoas? É que de tudo elas fazem piada, sem se preocupar com as pessoas, fizeram piada na política, fizeram piada na Copa de Indemar, caicai, fizeram piada na XRE né? Os modelos mais antigos, até 2015, podem ocorrer a trenca do cabeçote Só que o pessoal faz piada, envergonhando as pessoas, horrível, horrível A XRE ela faz vista grossa para buraco, mas também não é todo buraco não né? Principalmente em baixa velocidade Em alta velocidade você pode pinotar tudinho Mais em baixa você tem que ter mais cuidado Mais cavalinho ali Não é a toa que a cidade se chama Bonito viu? A paisagem é bonita Independente da cidade está boa ou não Independente da cidade está boa ou não E aí volta no assunto, o que é que você acha dessa onda comportamental? E aí tem um vídeo do amigo meu né? Ele falando de dois modelos de moto, um era a XRE e seus problemas né? Aí os inscritos no canal dele tudo fazem piadinha né? E super elogiando a outra modelo né? Aí eu fui e comentei lá Ué, e esses defeitos aqui? Aí citei uns 5 Os mais... Os mais importantes Os... Os... A mesma pessoa... A mesma pessoa... A pessoa estava fazendo piadinha né? Da XRE Se doeram e muito Porque... Eu citei de forma séria Sem fazer piada Agora... Talvez eu tenha sido um pouco... Talvez eu tenha sido um pouco... Não sei se eu fui sarcástico Nisso aí Não me enxerguei Não me enxerguei Não me enxerguei Não me enxerguei Deixa eu fazer uma pergunta aqui a Tony Ô Tony, tu vem na frente sem saber o caminho Não me enxerguei 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 Esse é nosso amigo Tony Aí voltando no assunto Quando eu toquei no assunto lá do outro modelo O pessoal não se doeu O pessoal não né? O cara lá Aí... Fazer piadinha dos outros é bom né? Agora... Vamos tocar no carro dele O que é a Mostela? Vem ali Tela não rapaz Não é verdade? Aí quando... Faz piadinha dos outros é bom demais Mas aí quando você... Foca no carro dele Aí... O cara vira um bicho Ou seja... Cuide do seu Não me enxerguei Não mexa no dos outros Dos outros... Vou dar um corte no vídeo aqui Que já tá ficando longo Obrigado... Obrigado... Por assistir... Tchau... Tchau... Tchau...